Só que ao destruir a minha maior invenção, eu conquistei uma coisa muito melhor. Amigos! Nossa! Tô orgulhoso de você, filho. Valeu, pai! Desculpa. Sans, Parks. Nos oito minutos em que salvamos o mundo, eu tive tempo pra refletir. Eu acho que chegou a hora de ter um lugar só nosso. Só nosso? Um cantinho pra gente trabalhar. Jura que acha que poderia dar certo? Eu juro. Que legal! Sim! O nosso laboratório! Aparelhos irados pra prever o tempo! A gente pode inventar máquinas fantásticas, que nem a Fleet Saint-de-Fort. É! Mas aquela lá não? Não! Nunca mais! Imagina só! Não tenha! E o nome do laboratório? Ah! Que tal... Sparkswood! Sparkswood! Sparkswood vai precisar de segurança! E eu posso ser o mascote de vocês! E eu, seu pai! Eu posso ajudar de diversas maneiras! E você também, parceirinho! Caneta marrom esquisita! Esse vai ser o nosso...